Olá, turminha do nível 2! Hoje, Tia Cátia trouxe um outro poema, só que esse eu vou falar de maneira diferente. Não vou dizer qual o bichinho, vocês vão ter que adivinhar. Vou lá com o poema. Tenho orelhas compridas, mas sou muito inteligente. Dou o pulo pro lado, pra trás e pra frente. Tenho olhinhos vermelhos e gosto muito de cenoura. Sou amigo das crianças e também da professora. Todos me querem bem. Tenho pelos branquinhos. Vocês sabem quem eu sou? Oi! Quem foi que acertou? Muito bem! Quem disse que era um coelhinho? A poesia fala do bichinho coelho. A poesia se chama A Poesia do Coelho. Quem acertou, tá de parabéns! Agora, Tia Cátia enviou pra vocês uma atividade bem legal, onde vocês vão montar um coelhinho e fazerem do jeito que vocês preferirem. Usando materiais que vocês têm em casa. Calvudão, tinta, usem a imaginação. Quero ver bem lindo, tá bom? Beijos!